Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Aqui é o piloto Jorge Garcia, começando mais um vídeo de canal. Rapaziada, hoje estou aqui em casa e eu tenho um negócio para mostrar para esses dois pestinhas que estão aqui. Oh, vamos gravar? Ou vocês só querem ficar sabendo e ficar mexendo no celular, celular, celular? Hã? Vamos gravar ou não vamos? Vamos. Ei, vamos gravar? Ei, Jorge. Já comeu, né? Já está de barriguinha cheia. Eu estou dormindo. Está com fome ainda? Claro, eu morando naquela casa e você acha que eu comi o quê? Meu Deus do céu. Ó, valeu por ter me trazido aqui dentro. Não, está louco? Não tem condições, cara. Estou naquele buraco lá. Sem condições, não dá? Tá, o que você quer? Eu vim, eu trouxe vocês aqui que eu quero dar um presente para vocês. Ô, tira esse boné da cabeça, mano. Pudemos interagir com o vídeo aqui ou tu quer apanhar na cara? Vai, vem. Não, não, estou brincando, estou brincando, estou brincando, estou brincando. Tá, fala aí. Ô, gostei dessa tua camiseta aí, cara. Essa camiseta aí ficou da hora, deixa eu ver. Só tu tem essa camiseta aí, ninguém mais tem essa camiseta aí. Olha que mentiroso. É sério, é verdade? Eu também tenho. Tu não tem essa camiseta aqui? Ah, tinha. Essa camiseta aqui ele fez de presente para mim? Só que eu fiquei para mim. Só que ele ficou só para ele? Tá, é o seguinte, eu tenho um presente para vocês dois. Só que é um só para vocês dois. Quem quer? É coisa ruim. Cala a boca. Que coisa ruim o quê, rapaz? É coisa ruim. Não é coisa ruim, é coisa da hora, cara. Não, valeu, Jor. Tá bom, se for coisa ruim. Tá, e se tu gostar, tu vai querer também para ti? Não, não vai querer nada, ele é muito egoísta. Eu vou querer ele não. É egoísta, é egoísta. Ó, Jor. Hã? Quanto que é essa coisa? Quanto que é? Quanto que custa? É. É caro? Fala. Não é barato? Fala. Faz drift, só para tu saber. Não, faz final. Quanto que é? Quanto que custa? Hã? Custa uns 2.500 reais. O que que tá fazendo? Que quanto que tá fazendo aí? Dois. Que quanto que ele tá fazendo aí? Hã? Zero, zero. E 500, né? Meu Deus do céu, ele tá ficando doido, cara. É, essa coisa vale ao todo, tu gasta todo dia 10 mil reais. Ele não gasta um real com aquela coisa ali. Eu não gosto de nada. Seu burro, sua âncula, sua burro, seu jegue. É, ele não sabe o que que é que tá falando aí. É, quem tá falando? Se tu soubesse o que que é, podia falar. Mas tu não sabe? Pra você saber o que que é, vai que é um tênis. Vai que é um tênis, um jordan. Tênis, calha a boca. Como se tu quisesse um jordan alguma vez na vida. Tu quer um jordan? Quero. Sério? Por que tu não compra, então? Olha, meu Deus, já se tampou. Jogou embaixo do tapete, cara. Achei de ser animal. Ah! Olha lá, outra. Não, meu Deus do céu. Dominique veio. Dominique veio vocês fazendo isso aqui com o tapete dela. Ela vai matar vocês. Nossa, ele deu com a cabeça na mesa. Oh, deu ele. Deu com a cabeça lá na mesa. Sai fora. Sério, tu desce a cabeça na mesa. Sério? Não, não. Vocês não vão fazer brilho de travesseiro, né? Para, 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 para. Sai daí. Eu não, animal. Eu não. Pera. Ô, Eduardo, sai daí. Sai daí. Sério. Vai estragar o tapete. Arruma o tapete aqui certo, cara. Estica o tapete aqui, por favor. Agora eu vou fazer o seguinte. Sai, Pablo. Tira o pé. Todo mundo quer ver isso. Ó, bota aqui. Ó, seguinte. Fica em pé aqui. Fica em pé aqui, ó. Ô, Jorge. Fica em pé aqui. Ô, Jorge. Faz o que quer. Segura isso aqui. O que quer? Antes de eu mostrar para vocês, eu quero mostrar isso aqui para vocês. O quê? Segura isso aqui. Tira o celular. Tira o celular daí, senão vai quebrar teu celular. Meu, eu vou lá, ó, Jorge. Vai, tira o celular. Tá. Primeiro round. Primeiro round. Round? É, é. É, exatamente. Vai, pera, pera, pera. Não está valendo. Não está valendo. Vamos virar o... Aqui, ó. O zíper. Tem um zíperzinho aqui. Ah, mas ele não tem zíper. Segura o zíper. Então, tem aí. Segura o zíper para não machucar. É, segura o zíper. Entendeu? Vamos ver quem vai arregar primeiro? Vivo. Os três e... Valendo, vai. Nossa senhora. Só cuida para não quebrar as coisas. Vai. Nossa senhora. Essa passou perto. Vai. Não, com a cabeça não vale o animal. Nossa, Deus. É só que... É só que o travesseiro, cara. Vai. Nossa, deu na orelha. Nossa, escapou. Meu Deus. Deu um chute na canela. Não joga porque vai quebrar as coisas, seu animalzinho. Vai, 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 vai. Saiu do... Saiu do... Saiu do negócio aqui, ó. Nossa, essa pegou. Essa pegou. Nossa, se pega essa... Nossa, essa deu na cara. Nossa senhora. Nossa. Passou. Meu, errou. Nossa senhora. Deu, deu. Dá, dá, dá. Ele parou. Dá, dá. Ele não arregou ainda. Vai, dá, dá, dá. Eu tô pulado. Eu arregou aqui pro comigo. Nossa, você errou. Errou. É muito burro, cara. Que dança. Meu Deus. Você só... Nossa, tirou dele. Ai, viva. Ai, viva. Vai, dá, 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 dá. Ih, pegou o outro. Nossa senhora. Essa divisão doida. Tá bom. Chega, chega. Nossa, agora vai quebrar as coisas. Para, para. Chega, chega. Chega, senão eu não vou dar mais um presente pra vocês. Vai, para aí. Para, chega. Nossa, eu dou pilha e vocês... Para, meu Deus do céu. Vai matar o gorito. Você é da fruta? Para, meu Deus. Chega, chega. Agora tu vai ver, rapaz. Quebrar tua perna. Quebrar. Para. Quebrar. Quebrar. Quebrar, né? Eu vou matar ele. Seu poço. Solta. Me mata. Solta ele, cara. Solta. Para, para. Para. Meu Deus do céu. Para. Senta aqui. Senta aqui. Senta aqui. Fica aqui. Para. Oh. Fica aqui. Senão eu não vou dar um presente pra vocês. Sério. Para, para, para. Para. Para, por favor. Para. Senta aqui, bonitinho. Nossa, agora ele ainda abrou. Em dia abrou. Em dia abrou. Em dia abrou. Em dia abrou. Oh. Nossa, deu na cara. Pegou. Ih. Baiana. Deu uma baiana. Agora segurando a guilhotina aqui. Está dando a guilhotina. O Jack deve saber se ele assistiu. Oh. Pegando a guilhotina. Deus do céu. Para. Chega. 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 Nossa senhora. Não. Chega, meu Deus. O final já. Deus. Chega. Pelo amor de Deus. Senão eu não vou dar um presente pra vocês. Para, meu Deus. Para o animal. Para os dois ali. Sério. Para, para, para. Preciso você machucar. Deixa eu cedo na cara. Para. Chega. Chega. Senta lá. Senta lá. Senão eu não vou dar um presente mais. Senta. Toma, que dá? Não. Não. Tá bom, tá bom. Para. Chega lá. Senta lá os dois. Vai quebrar as coisas, cara. Deus do céu. Para. Deus do céu. Eu vou lá buscar. Vai. Meu Deus. Que bicho porco, cara. Pelo amor de Deus. Eu vou lá buscar. Pera aí. Para vocês. Olha lá, ó. Meu Deus. Se não é o Fábio, ia quebrar o negócio da Dominique, cara. Não é, senão eu e o Fábio quer dizer. É o Miralha. Ó, chegou a entortar o negócio ali, ó. Para agora, Eduardo. Chega. Agora chega. Aliás, eu achei que vai bater aqui. Para vocês. Pera aí. Galera, é o seguinte. O que eu vou dar para eles é isso aqui, ó. É um carrinho de drift. Deixa eu botar aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Eles vão mostrar bastante. Olha aqui, ó. Eles ficam brigando aí, ó. O que é isso? Bota aqui em cima. Deixa eu mostrar aqui. O que é? O que é isso? É para vocês dois. É para a ferramenta, né? Não, não. Abre com cuidado. Vai estragar. Não, não, não. Vai estragar. Para. Para. Vai estragar seus animais. Vai estragar. Não, vai estragar o carrinho. Não faz, mano. Tem um carrinho aí dentro de drift, cara. Para. Não, vocês não... Para, vocês. Eu não vou dar mais. É um carrinho só para os dois. É muito caro isso aqui. Ô, tá bom. É teu, é teu. Não, não, não. É teu desbraço. Eu vou fugir. Para. Eu vou fugir. Eu vou fugir. Você não tem o controle, falando. Eu vou fugir. Para. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos mostrar. A galera quer ver o carrinho, cara. Vem cá, Fábio. Vamos mostrar para a galera o carrinho. Sério. Vem cá. Não, 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 não. Só que é o seguinte. Meu Deus, o dia é retardado. Ô, Fábio. Ô, Fábio. Vem cá. A Jardim. Ô, ô. Pera aí, pera aí. Não, a última coisa eu vou falar. O quê? Fala, então. Não, ó. Pera, tá sem pilha. Tá sem pilha. Começa com o Dudu rapidão. Hã. Espera. O que que deu? Ô, escuta aqui, ô, Eduardo. Ô, Eduardo. Para, para, para. Tem que mostrar para a galera, cara. Mostra o carrinho. Ô, olha aqui para mim. Tá aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Não, é meu carro. Deixa eu mostrar. É meu e do Fábio. Esse carrinho aqui. Vai, gente, um pouquinho. Ó, esse carrinho aqui. Ele é um carrinho de drift de controle remoto, ó. Ele tem aqui, ó. A rodinha aqui atrás, ó. E tá todos os meus patrocinadores aqui, tá vendo? Sério? Ó, pneu store, ó, MP. Falta só botar aqui o WD-40. Daqui a pouco a gente já vai botar. O que que tá se fazendo? Ele foi com o meu limão. Não, não, não acredito. Vem cá, deixa eu ver. Tu não consegue fazer. Vem aqui na minha frente, aqui, ó. Isso aí é fake que tá se fazendo, não é de verdade. Tira o boné, tira o boné. Tá comendo limão mesmo? Sem fazer cara feia? Ó, olha, veja lá, ó. Não, isso tá verdade. Olha lá, olha lá, cara feia que ele fez. Tu consegue mesmo? Não. Eu sou o Brian, você não é o Brian. Vamos se ligar no que eu vou falar, que é o Happy Ride. Ó, o cara sabe uma coisa, gostou do carrinho? Não, não gostei. Só que é o seguinte, tem que botar pra carregar. Sim. Hoje nós tá de nave, naveira rebaixada, passando nos graus, acelerando as brabas. Ó, escuta, isso aqui é um carrinho de drift. É pra fazer manobra. Vamos nesse vídeo amanhã fazer drift com ele? Dá pra ir, dá pra fazer. Vamos, então vamos fazer. Vamos fazer. Vamos botar ele pra carregar. Meu Deus, ele tá comendo limão mesmo de verdade, cara. Guria doido, cara. Me dá um aí. Tu dá, tu não consegue. Ah, me dá um aí, mano. Não, dá um limão pra ele. Quero ver se ele é macho de comer um limão. Dá um aí, mano. Vai lá, dá um limão pra ele. Vai, quer ver se ele é limão. Vai, vai, vai. Fez careta. Vai, come limão, come. Ó, Jorge, vamos mostrar que ele quer comer limão sem fazer careta. Dá, quer ver, quer ver. Ela liga, ele tá comendo limão de verdade, olha isso. Vamos mergulhar no sal. Vamos mergulhar no sal. É bem bom. Nossa, ele come limão como se fosse laranja, cara. É. Eu não acredito nisso. Galera, eu tô impressionado. Vocês não, vocês nem deram bola pro carrinho, cara. O que que é isso? É só. O que que é isso? Gostou do carrinho? Uhum. Gostou nada. Acho que vocês não gostaram. Vamos mais pegar. Então é o seguinte, ó. Eu vou botar o carrinho pra carregar. E amanhã a gente faz um vídeo fazendo drift com esse carrinho. Vamos. Fechou, então? Pode ser, então, Fábio? Nossa, o limão que só é muito bom. Tá, você é doido. Rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deem um carrinho de drift pra esses dois aqui. Agora eu quero ver vocês treinar. Pai de comer limão, cara. Gritou. Fechou, então? Se inscreva no canal aqui do Eduardo Reiterzinho, do Fábio Reiterzinho. Ô, Fábio, olha aqui. Quê? Meu Deus do céu, comer um limão tá tudo doido aí. Fechou, então? Ano, valeu! Fui! Tchau